Com o design e a tecnologia mundial da Volkswagen e nossas vantagens exclusivas, com certeza seu próximo carro está na automoto. Esta é imperdível, Space Fox e toda linha Polo com zero de entrada. E a primeira parcela só para 2012. E ainda Gol G4 com ar-condicionado R$ 27.300. Voyage Trend 1.0 completo R$ 35.590. E produtores rurais tem condições ainda mais especiais. Vai comprar um carro novo? Passe sempre na automoto. Passe sempre na automoto.